Bora meu povo, vamo simbora Pra casa das sogras Hoje a gente vai se espalhar Hoje a gente vai ficar espalhado Que ela vai pra casa da mãe dela Eu vou lá pra casa da minha mãe Aí depois eu vou lá pra casa da mãe dela Vou figurar uma boinha, né? E é isso Oi, 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 oi Que ela vai fazer pamonha, canjica na casa da mãe dela E eu vou lá na casa da mamãe, vou levar o bolo Vamos ver o que ela vai achar do bolo de Que ela Será que ela vai aprovar, amor, o bolo? Eu sei, ela tá doida Eu gostei Ela tá doida pra experimentar esse bolo A janela? Que misericórdia Olha o bicho Vai dar aí, vai? Vai ter que dar, amor Bota em cima Abra aqui a janela Bolo Eu tô na vó Eu fui o bolo, deixe de gravar, hein? A vasilha tá aqui atrás De que? De vidro Gente, vocês viram que em Carpina agora tem o nome, né? Eu amo Carpina I love you, mano I love you É, porque tem eu, Coração Carpina É, eu, Coração Carpina Então, eu amo Carpina Então, cara O prefeito resolveu colocar, né? Finalmente Todas as, as, as cidades tinha Faz séculos E foi muito tempo que era prefeito de dar aqui e não mudou É, e não botou Rapaz, ele botou agora pra tapear o povo É, eleição É, eleição Aí o pessoal vai ali, tira foto É da hora Eu acho que é importante ter na cidade, né, mano? É, um, né? O cartão postal bem-vindo da cidade Que ali é o início da cidade Aqui em Carpina o trevo, na verdade, era muito bonito Mas agora tá, né? Meio jogado assim E aí botou esse nome Carpina pra dar uma tapeada Mas o trevo de Carpina era top, mano Parece que tinha um relógio de... Era um relógio não Eu sei, eu sei que era um círculo de flor Era tipo um relógio mesmo, quer dizer Era tipo um relógio, parece Era isso mesmo Aí, mano, acabou com tudo Ninguém liga mais pra lei Mas... É isso, fazer o quê? Vamos torcer aí pra que o próximo que chegar Faça alguma coisa Não é não? Vamos embora, ó Chovendo, né? O dia tá nublado Tá caindo só garoinha Um garoinha assim, ó Bem fininha Aí depois dá aquela... Pé d'água forte Aí para de novo E fica nesse climinho Eu gosto desse clima assim, mano Nem faz calor E fica só assim, né? Não muita chuva Mas ficar só assim era pra demais É verdade E vamos embora pra mais um vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho, beleza? Esse videozão aí é um vlogzão De São João Quem vai comer pamonha e canjica Eu acho que São João Só começa quando a gente começa a comer pamonha e canjica Aí sim é o São João, né? Então, ó Pra quem curte Sozinho Pra quem curte, né? Essas bandas de... De rua, né? Que sempre os prefeitos trazem pra cidades E algumas cidades que tem outras que não tem Não, ó... Brinca com moderação Não vai beber muito, beleza? Ou sem chegar em carro consciente Porque, ó... Pensa no B.O. É o bebo chegar em carro que não lembra nem o que aconteceu no outro dia Eu acho que qual é a graça Se divertiu É qual é a graça de um bebo Um bebo não A pessoa beber E não souber nem o que fez no outro dia Não lembrar do que... Do momento que passou Não tem graça, gente Não tem memória, né? É... Então pra quem bebe Beba pra você no outro dia Se relembrar das resenhas que você passou naquela festa Né? No momento bom Então é isso aí que é o bom, né? Mas beber Pra ficar doidão Azoléu assim O pessoal levar pra casa Carregado nos braços Aí pensar como foi que eu cheguei em casa É... Olha fulano, tu lembra de ontem e tal? Foi assim Lembro... Lembro não Não fez nada, pô É melhor que tivesse ficado em casa De casa Entendeu? Então, ó Beba tranquilinho Fique ali na social Com os amigos bebendo Dançando com a sua gatinha E já é Gente, olha o tanto de carro Que tem aqui na frente, mano Olha a fila, véi Tá louco Acabei de deixar aquela aí na casa da mãe dela Agora eu tô indo na casa da minha mãe Cara, vai demorar pra chegar um pouquinho lá, vô mano Não, o negócio que era tipo 10 minutos, mano Até menos A galera tá indo pros interior Curtir o São João Né, mano? Indo pra... Tem gente que vindo aqui pra Carpina Tem festa aqui também Caruaru Carpina Grande Então a turma vai curtir o São João fora, né cara? E é isso, mano Então tá pegado Cortando Carpina aqui Dá acesso a esses lugares aí também, tá ligado? Vai por aqui por dentro Tem outros lugares também, mas Tem gente que vai por aqui, né? E olha o milho aí, gente Ó Milhão Pegado Tá tudo rendendo milho aí, ó Tem ainda, vim Hoje aqui tem mesmo Olha lá na frente Tem mais Se nem que eu vou ter que quitar o milho Fechar aqui que tá chovendo Olha eu apiando Ó Nino É Nino Tu gosta da massagem, né Nino? Nino gasta Tô todo aberto na massagem Que foi? Que foi? Tu gosta de morder a canela, né? Hein? Tu gosta de morder a canelinha Ai, chafado Chegar em casa o cachorro fica doido com o cheiro dele Fica me cheirando direto Passeado, a fogueira comendo no centro, olha Olha, vou mostrar daqui pra vocês verem, ó. Turma tá animada, vô. Aqui nessa rua tem o quê? Duas, três fogueiras. Três fogueirinhas. Três não. Quatro fogueiras. A gente lembra dos velhos tempos, né, cara? Que o pessoal... Mano, quase todo mundo na rua acendia fogueira, mano. Era muita fogueira. Hoje em dia, reduziu mais um pouco, né? Mas, antigamente, era fogueira até as horas, mano. Eu cheiro a fumaça até as horas. Eu me lembro que eu me arrumava. Mãe me arrumava quando eu era criança pra... Né, São João, né, mano? Menino, tudo arrumadinho. A gente se arrumava. Chegar em casa depois, tudo cheirando a fumaça. Só tô no fogo. Era uma resenha. Mas é isso. Com o passado do tempo, a gente vai morrgando, né? As coisas. A turma tá bem animada ainda. Ó, quem é lá? A gente tá aqui, ó, levando canjiquinha. Pô, mãe. Aqui a traída é tudo lotado. Chegar em casa, eu mostro pra vocês. Pô, mãe, a canjica, mano. Milho cozinhado. Aí, gente. Tamo dando um rolê aqui na rua. Tem carrossel. Tem tudo na rua aqui, ó. Aí. Turma tá animada. Esse São João sempre tem, né, mozinho? Esse negocinho. Ah, isso aqui é tipo do São João, ó. Tira o alvo. É tipo. Tem um forrozinho aqui, ó. Um chachado tocando aqui, ó. Aí. Alegria, Gonzaga. Obrigada. É, muito alegria pra mim. Carpinense. Muito gente. Tá tocando aqui. É, parece um público maravilhoso. Muito obrigado pela missão. Aí. Vamos lá. É, você faz agradecer. Ele canta o trecho da música e agradece o resto. Tem que agradecer o prefeito, né? Ele não fala o nome do prefeito, não pode. Aí, é. Tá com pau, dois. Tá animado. Tá animado o povo. É isso. Tem que se divertir mesmo. E aí, meu povo. Estamos aqui em outro dia já. E, mano, sobrou foi milho. Vai fazer o que com esses milhos, hein, mo? Opa, aqui, ó. Vou botar na carne. Tá botar milho na carne, hein? É, é. Eu não vou comer milho na carne, não. É gostoso, viu? Risado, é? É. Um galho. Milho na carne, hein, Ralf. Vai ficar parecendo. Filma aí, ó, pai. Tá me cheirando por quê, cara? Tô sujo, é? Tudo bem? Tá me cheirando, né? É que eu cheguei. Puxa, Maria. Tava onde? Tava onde, hein? Mano, acabei de comer uma pulmonha. Um galho. Olha, cadê? Duas pulmonhas. Tá ali dentro, ó. Tem uma papi dentro. Canjica. Olha o platão de canjica. Um grau tempo. Tá aqui, ó. Tá lotado. Filé. Hoje de manhã acordei. Comi canjica. Aí fui ali na loja já. Tenho as torras pra fazer. E, mano, já estamos aqui. Tomemos uma pulmonha. Filé, filé, filé. Agora eu vou trabalhar um pouquinho aqui. Vou fazer a capa de um vídeo que eu tava fazendo. Parei pra ir poder pegar um serviço lá na loja. Acordei já lá na loja. A gente vai pra casa, né? Hoje a gente não tá trabalhando. Né, pai? Hum? Chega, papai. Papai, tudo carinho. Que tu que, Ralf? Ele tá me cheirando. Acho que ele tá sentindo o cheiro do gato lá na casa de manhã agora na minha bermuda. Eu fui na casa de manhã e botei o gato no meu colo. Ô, meu Deus, que biscoço. Olha, olha. E aí, aqui passou um gatinho. E, gente, ó. Eu tô muito, assim, vamos dizer, feliz e ansioso, né? Pra uma parada que tá por vir aí. Que eu e Queirolade. Na verdade, ele e Queirolade, né? A gente tá... Ela tá planejando. A gente, vamos dizer assim. De investir em um novo negócio. Não vou falar pra vocês o que agora, mas... Tô falando pra vocês e orando aí pra ver se aí, né? Se dá certo, entendeu? Tá Deus na frente. E a gente tá tentando empreender em outro negócio. A gente não vai deixar o que a gente já faz, mas... A gente tá tentando investir em outra coisa, né, mano? Pra ter uma rendinha extra. E quem sabe até que dê muito certo, né? Se tornar uma renda, né, mano? Principal. Hein? Glória! Então, assim... Eu gosto do que eu faço, tudinho, né, mano? Eu já era a nossa renda principal, mas... A gente quer explorar outras coisas, né, mano? Uma parada também mais tranquila. Então, vamos ver se vai dar certo, né? E eu vou tá gravando pra vocês, certo? Mas a gente ainda tá botando os planos, as ideias... Ainda assim, encaixando uma coisa com a outra pra ver se vai dar certo. Mas é isso. Então, espero que vocês torçam por nós aí, beleza? E vai dar certo. No nome de Jesus. Eita, rapaziada! Gente! Tô aqui, ó... Trabalhar agora, mano. É... Tá pensando aqui. Feriado, mas a gente tá... No trampo, mano. Pra ganhar o din-din, hein? Mas, ó... Hoje de manhã, eu fui lá na loja. E o mano deixou uma moto lá pra eu entregar na... Quinta-feira ele. A gente vai fazer todo o procedimento nela. Deixar ela novinha, mano. E aí, eu tive a ideia de trazer hoje as peças, ó. Pra gente já dar o talento. Aí fica faltando só o quê? O tanque lá pra gente terminar. E o tanque a gente tem que fazer no lugar. Aí, aqui, a gente trouxe as peças, mano. Vou começar. Meu plano é terminar essas peças ainda hoje. Não sei que hora eu vou terminar, mas meu plano é terminar ainda hoje. São exatamente... Deixa eu ver aqui que hora é. Ó, são 13h21. Então, eu queria... Eu queria terminar pelo menos lá pra umas 7h já tudo. Mas eu não sei se vai dar tempo. Mas eu vou rochar o nó aqui. Ser o mais rápido que eu puder pra poder terminar isso aqui. Ainda hoje. Tem que descansar que amanhã é dia de trabalho. Tem um bocado de coisa agendada. Tem coisa pra fazer. Mano, nossa, quero nem lembrar. Mas é isso. Então, vamos começar. Vou começar logo por... Deixa eu ver por esse paralama aqui. Começar logo por essas peças maiores. Que aí a gente vai descartando elas depois e pegando as menores. Que aí é mais rápido. Esse paralama aqui vai ficar todo vermelho mesmo. Nesse vermelho aqui, ó. Tipo a cor original dele. E esse é o meu trabalho. Então, se bora terminar aqui. Então é isso. Então, gente. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e gostou. Deixa aquele joinha pra nós. Um abraço pra vocês. E espero que vocês tenham brincado no seu nome legal aí. Beleza? Tamo junto. Valeu? E até o próximo. Fui! Tchau, tchau.